Pra começar, nós vamos falar de vacinação. Mossoró continua avançando aí nessas etapas, né? E chegamos agora à quarta dose para a população a partir de 40 anos. E nós vamos conversar com Thaís Anunes sobre esse assunto. Já vamos começar a semana trazendo esse lembrete pra você aí de casa. Thaísa traz os detalhes a partir de agora. Bom dia, Thaísa. Oi, Ju. Bom dia pra você e bom dia pra você de casa também. No sábado, Juliana, a Secretaria Municipal de Saúde abriu a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas a partir dos 40 anos. Mas, Juliana, essa vacinação é em relação à quarta dose, que é a segunda dose de reforço. E, claro, pra quem tomou a terceira dose, Juliana, há quatro meses. Então, se você já está nessa faixa etária e tomou a sua terceira dose há quatro meses, favor se dirigir a uma das unidades básicas de saúde que oferta a vacinação contra a Covid-19. Juliana, por enquanto, quem falou mais sobre o assunto foi o Coordenador Municipal de Imunização, Etevaldo Lima. O Ministério da Saúde, ele libera a vacinação da população a partir de 40 anos ou mais idade, com o segundo reforço. O Ministério orienta que a população que tomou o seu reforço, que seria a sua terceira dose, há quatro meses, a partir de 40 anos ou mais idade, ele está apto a receber esse segundo reforço, essa segunda dose. Então, essa ampliação se dá mediante avaliação do Ministério da Saúde, na qual as plataformas vacinais na qual o país vem trabalhando, com o passar do tempo, diminui a resposta imune. E, principalmente, nessa população de maior idade, a resposta tem de diminuir. Então, é importante que esse público busque os locais de vacinação para que a gente possa estar aí completando esse esquema vacinal. É necessário que a população conclua esse esquema, se já faz quatro meses que tomou a sua terceira dose, está apto a receber esse segundo reforço, essa quarta dose. A vacinação, ela ocorre de segunda a sexta nas unidades básicas de saúde, no caso, zona urbana e zona rural. Zona urbana, no caso, das sete às onze, das treze às dezessete horas. Zona rural, algumas trabalham das sete às treze, outras das treze às dezoito. O partagem shopping segue de segunda a sábado, das dez às dezoito, e no domingo, das onze às dezoito. Nós também temos a UNP, dia de terça e quarta-feira, das oito às vinte e uma horas. A FAEM, de segunda a quinta, das doze e trinta até às dezenove horas. E ainda estamos no festejo de São João Batista. Na quarta-feira e na quinta, das dezoito às vinte e duas horas, nós também seguimos vacinando.